Olá, meu nome é Bruna, opa, não muda, não clica, não tira, não tira, sabe por quê? Aqui você vai ver, vai ouvir e vai conhecer algo muito valioso E eu creio que muita gente tem anseado nos corações pelo verdadeiro evangelho E você é uma delas, então não fique por fora, não tira Continua e veja todos os nossos vídeos, nós vemos hoje vários pastores, vários mestres verdadeiros Outros dizem ser verdadeiros, porém são falsos mestres, são enganadores São pessoas que trazem heresias para dentro do evangelho Não são evangelhos vindo verdadeiramente de Cristo E assim como Jesus entrou no templo e expulsou os cambistas que estavam vendendo E disse que lá era a minha casa de oração E eles fizeram lá convívio de ladrões Então assim como Jesus também ficou revoltado com essa situação Assim nós também ficamos indignados com tantas igrejas que fazem da casa de Deus É comércio, faz verdadeiro convívio, é casa de ladrões Onde aproveitam da fé das pessoas, da inocência, da falta de sabedoria Leva a poder enganá-las 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 Mas houve também de um povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres O quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras Negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição E muitos seguirão as suas dissoluções E por causa deles será blasfemado o caminho da verdade Também movidos pela ganância E com palavras fingidas Eles farão de vós nem vós E a condenação dos quais já de largo tempo não tarda E a sua destruição não dormiu Então nos dias de hoje está se cumprindo O que o apóstolo Pedro escreveu há tantos anos atrás Que haverá falsos mestres, falsos profetas Que vão introduzir heresias destruidoras Mentiras são a palavra de Deus Para quê? Para fazer comércio da casa de Deus Em João capítulo 5, versículo 39 Ele falou assim Examinais as escrituras Porque julgais ter nelas a vida eterna E são elas que dão testemunho de mim Mas não quereis vir a mim para que eu venci Então muitos, muitos, muitos Realmente não querem essa vida com Cristo Querem apenas o benefício das bênçãos de Deus Querem que Deus faça Que eles recebam as suas bênçãos, seus desejos Mas eles mesmo não querem a Cristo Então eu falo para você Que realmente quer saber a verdade Que está incomodado Que está pregando nessas igrejas De bênçãos financeiras De semanas De campanhas para se enriquecer Para multiplicar os bens materiais Só focado nas coisas desse mundo Falando que a vida só tem essa Porque na verdade o Evangelho Jesus Cristo morreu na cruz Para nos dar a vida eterna Para morar com Ele No seu reino Só mais uma coisa Se você não seguir O que a Bíblia diz Você vai ficar de perto Essa é uma realidade Se o teu pastor começou a te ensinar Uma coisa que você duvida Ou de certa forma discorda Eu não estou falando para você Condenar o seu pastor Pregar ele numa cruz e crucificar Não falar que ele é um falso profeta Não A Bíblia fala que a gente conhece as árvores Que ele é o fruto Então chega perto do teu pastor E fala assim Pastor Aonde está escrito isso na Bíblia? Se ele te provar isso Bíblicamente Acredite Se ele não conseguir te provar Isso dentro da Bíblia Pense duas vezes Nas discípulos Conheça a Bíblia Essa é a minha palavra Lê em todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz A vontade de meu Pai Que está nos céus Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos nós em teu nome E em teu nome Não expulsamos demônios E em teu nome Não fizemos muitos milagres Então lhes direi claramente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Vós que praticai a iniquidade